Calor do forró, acendendo a sua chama As periguetes tão dançando, que não param de dançar Que o forró está pegando, que vai até o saia As periguetes tão dançando, que não param de dançar Que o forró está pegando, que vai até o saia Só quero dizer que aqui está bom demais Nesse forró, elas são lindas, são bonitas demais Aqui, nesse forró Só quero dizer que aqui está bom demais Nesse forró, elas são lindas, são bonitas demais Aqui, nesse forró, é bom demais Oh periguetes, eita periguetes Balança a periguetes e não para de dançar Oh periguetes, eita periguetes Balança a periguetes e vai até o saia Oh periguetes, eita periguetes Balança a periguetes e não para de dançar Oh periguetes, eita periguetes Balança a periguetes e não para de dançar Oh periguetes, eita periguetes Balança a periguetes e vai até o saia As piriguetes tão noçando E não param de dançar E o forró está pegando E vai até o saia As piriguetes tão noçando E não param de dançar E o forró está pegando E vai até o saia Só quero dizer que aqui está bom demais Nesse forró Elas são lindas e são bonitas demais Aqui, nesse forró Só quero dizer que aqui está bom demais Nesse forró Elas são lindas e são bonitas demais Aqui, nesse forró É bom demais Oh, piriguetes Eita piriguetes Balança a piriguetes E não para de dançar Oh, piriguetes Eita piriguetes Balança a piriguetes E vai até o saia Oh, piriguetes Eita piriguete, balança o piriguete e não para de dançar Oh piriguete, eita piriguete, balança o piriguete e não para de dançar Oh piriguete, eita piriguete, balança o piriguete e vai até o salão Calor do forró, ao vivo Calor do forró, acendendo a sua chama Oh menina, porque você está triste O que fazer, para te fazer sorrir Sei que é difícil, sofrer tanto assim E não chorar de dor, ao ver se o amor tá aqui Menininha, serei seu amor sincero Te amar, é tudo que eu mais quero Mesmo que demore, esqueceu, eu te quero Para ser feliz, ao meu lado, a hora te espera Menina bonita, não chora, não chora Eu quero que te deixe comigo, meu bem Agora, menina bonita, não chora Não chora, eu quero que te deixe comigo, meu bem Menininha, serei seu amor sincero Te amar, é tudo que eu mais quero Mesmo que demore, esqueceu, eu te quero Para ser feliz, ao meu lado, a hora te espera Menina bonita, não chora, não chora Não chora, eu quero que te deixe comigo, meu bem Agora, menina bonita, não chora Não chora, não chora, eu quero que te deixe comigo, meu bem Agora, menina bonita, não chora Não chora, eu quero que te deixe comigo, meu bem Agora, menina bonita, não chora Não chora, menina bonita, não chora Cada dia que eu te vejo Fico louco por você Fico mais apaixonado Fico louco pra te ver Você na minha vida Só me faz uma paixão Só me faz uma paixão Eu te amo de verdade, coração Eu não sei o que fazer Eu sou louco por você Eu sou louco por você Eu sei o que fazer Eu sou doido por você Cada dia que eu te vejo Me aproximo de você Me aproximo de você Fico mais apaixonado Fico louco pra te ver Você na minha vida Só me faz uma paixão Só me faz uma paixão Eu te amo de verdade, coração Eu não sei o que fazer Eu não sei o que fazer Eu sou louco por você Eu não sei o que fazer Eu sou doido por você Eu não sei o que fazer Eu não sei o que fazer Eu sou doido por você Eu não sei o que fazer Eu sou doido por você Música E a luz do forró acendendo a sua chama É só pra se apaixonar, que a luz do forró ao vivo Alô Val, vamos lá irmã, essa é mais um sucesso pra galera curtir Eu passo as noites sonhando com você, meu amor Não, não consigo mais fugir da solidão, meu amor Eu não sei o que passei, não consigo te esquecer Volta logo, vem correndo me dizer Eu também amo você Eu não sei o que passei, não consigo te esquecer Volta logo, vem correndo me dizer Eu também amo você Eu também amo você Não, não consigo mais fugir da solidão Meu amor Eu não sei o que passei, não consigo te esquecer Volta logo, vem correndo me dizer Volta logo, vem correndo me dizer Eu também amo você Eu não sei o que passei, não consigo te esquecer Volta logo, vem correndo me dizer Volta logo, vem correndo me dizer Eu também amo você Eu também amo você Eu também amo você Você chegou, me apalou E chamou minha atenção Arrepiou, mexeu, dançou E balançou a multidão Você chegou, me apalou E chamou minha atenção Arrepiou, mexeu, dançou E balançou a multidão Vem me dar amor, vem minha paixão Eu não quero mais a solidão Vem me dar amor, vem minha paixão Eu não quero mais a solidão Vem me dar amor, vem minha paixão Eu não quero mais a solidão Desce, que desce, que desce Sua sainha Que a galera quer ver Aconde tua calcinha Sobe e sobe Sua blusinha Que a galera quer ver A tua barriguinha Desce, que desce, que desce Sua sainha Que a galera quer ver Aconde tua calcinha Sobe e sobe Sua blusinha Que a galera quer ver A tua barriguinha Oh, 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 oh Fala sua, oh, oh, oh Oh, 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 oh Fala sua multidão Telefone para contato 98501 5397 Ou 9237 4512 Você chegou, me apalou E chamou minha atenção Arrepiou, mexeu, dançou E balançou a multidão Você chegou, me apalou E chamou minha atenção Arrepiou, mexeu, dançou E balançou a multidão Vem me dar amor, vem minha paixão E eu não quero mais a solidão Vem me dar amor, vem minha paixão E eu não quero mais a solidão Vem me dar amor, vem minha paixão E eu não quero mais a solidão Desce, desce, desce sua saquinha Que a galera quer ver a clube, troca alcinha Solta e solta sua blusinha Que a galera quer ver a tua barriguinha Desce e desce sua saquinha Que a galera quer ver a clube, troca alcinha Solta e solta sua blusinha Que a galera quer ver a tua barriguinha Oh, 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 balançou o meu coração Oh, 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 balançou a multidão Oh, 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 balançou o meu coração Reggae A paixão tomou de conta Do meu peito e fez assim Eu queria toda noite Ter você para mim Te ofereço qualquer coisa Para ter você aqui Regustada nos meus braços Meu amor é assim Como o sol, este sol Como a colera da paixão Oh, 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 é azul Bem azul Um infinito e uma coração Essa história de amor Já estou cansado de sofrer Já estou quase enlouquecendo Penso até que vou morrer Vou fazer uma canção Somente pra você Você sabe que eu te amo Eu quero você Como o sol, este sol Como a colera da paixão Oh, 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 é azul Bem azul É azul, bem azul O infinito e uma coração Como o sol, este sol Como a colera da paixão Oh, 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 é azul Bem azul O infinito e uma coração Não, 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 não. C.S. Produções, a sua grandadora Calô do forró vivo, calô do forró acertando a sua chama Ela é maluca, doideira, mexe devagar e faz delirar Quando ela desce e para tudo, será que onde vá? Na mesa vai dançar Gatinha, desce até o chão, chão, desce até o chão, chão Gatinha, desce até o chão, chão, isso é piração Doideira, um pirado, vai! Ela é maluca, doideira, mexe devagar e faz delirar Quando ela desce e para tudo, será que onde vá? Na mesa vai dançar Gatinha, desce até o chão, chão, desce até o chão, chão, desce até o chão, chão Gatinha, desce até o chão, chão, isso é piração Doideira, um pirado, vai! Eita, coitinho da boa, deixa um cigarro gostoso Abraços especial, nossos parceiros, hein? O Corrodô Henrique Amaral, vai com presença Calor do forró, acendendo a sua chamada Outra vez, você me procurou Outra vez, a gente fez amor Seu olhar, não pude resistir Fizu sabendo, qual seria o fim Jura que me ama Me diz que me adora Me faz acreditar Depois vai embora Outra vez, sua solidão Amor, se você não me ama Para com isso, ser amor de cama Me dê um aviso Assim me preparo pra te receber Amor, por favor, olhe bem Do que está fazendo Meu coração hoje Pode estar sofrendo Quem sabe amanhã pode ser você Telefone para contato 98501-5397 Ou 9237-4512 Jura que me ama Diz que me adora Me faz acreditar Me faz acreditar Depois vai embora Outra vez, sua solidão Amor, se você não me ama Para com isso, ser amor de cama Me dê um aviso Assim me preparo pra te receber Amor, por favor, olhe bem Do que está fazendo Meu coração hoje Pode estar sofrendo Quem sabe amanhã pode ser você Amor, se você não me ama Para com isso, ser amor de cama Me dê um aviso Assim me preparo pra te receber Amor, por favor, olhe bem Do que está fazendo Meu coração hoje Pode estar sofrendo Quem sabe amanhã pode ser você Quem sabe amanhã pode ser você Música Música Reggae Reggae O amor As vezes só machuca a gente Não sei Se com você pode ser diferente Coração Para que se apaixonou Por alguém que nunca Por alguém que nunca te amou Alguém que nunca vai te amar Eu vou fazer promessa Para nunca mais amar Alguém que só quis se ver sofrer Alguém que só quis se ver chorar Mas é tão ruim Quando alguém machuca a gente O coração fica doente O coração fica doente Se ajeita até pra conversar Tente mais Só quem ama sabe sente O que se passa em nossa mente Na hora de deixar pra trás Nunca mais Eu vou provar do seu carinho Nunca mais Eu vou poder te abraçar Ou será Que vou viver melhor só assim Ou E se for Mais fácil pra te perdoar O amor As vezes só machuca a gente Não sei Se com você pode ser diferente O amor As vezes só machuca a gente Não sei Se com você pode ser diferente Coração Para que se apaixonou Por alguém que nunca te amou Alguém que nunca vai te amar Alguém que nunca vai te amar Eu vou fazer promessa Para nunca mais amar Alguém que só quis se ver sofrer Alguém que só quis se ver chorar Mas ser tão ruim Mas ser tão ruim Quando alguém machuca a gente O coração fica doente Sem jeito até pra conversar Tente mais Só quem ama Só quem ama Sabe sentir O que se passa em nossa mente Na hora de deixar Na hora de deixar pra trás Nunca mais Eu vou provar Eu vou provar Eu vou provar seu carinho Nunca mais Eu vou poder te abraçar Ou será Ou será E vou viver melhor sozinho E se for Mais fácil pra te perdoar O amor O amor Às vezes só machuca a gente Não sei Se com você pode ser diferente O amor Às vezes só machuca a gente Não sei Não sei Se com você pode ser diferente Coração Calor do forró Calor do forró Acendendo a sua chama É pra você se apaixonar Calor do forró Ao vivo Vamos lá e vamos Alô Walter Um abraço pra Wadson Do bebês alto som iluminação Aqui de Porto Nacional Do Cantins Você foi embora Deixando o amor pra trás Amor que não volta jamais Amor que não volta jamais Está guardado no meu peito Foi somente uma noite de amor Eu não pude esquecer O seu corpo encostado no meio E você a suspirar Como eu posso esquecer Os beijos doces E você dizendo assim Que minha mão sou tua Também sou todo o tempo Vem pra perto de mim Mas o destino te levou Pra longe Não pude evitar Mas não canso de esperar Eu sei que você vai voltar Só te peço só mais uma noite De prazer Sonho com você Sei que não vai negar Sei que não vai negar Amor que não vai negar Amor que não volta jamais Amor que não volta jamais Está guardado no meu peito Foi somente uma noite de amor Eu não pude esquecer O seu corpo encostado no meio E você a suspirar Como eu posso esquecer Como eu posso esquecer Os beijos doces E você dizendo assim Que minha mão sou tua Também sou todo o tempo Vem pra perto de mim Mas o destino te levou Pra longe Não pude evitar Mas não canso de esperar Eu sei que você vai voltar Só te peço só mais uma noite De prazer Sonho com você Sei que não vai negar Até a próxima